Olá pessoal, bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui no meu canal no YouTube Roberto Rodrigues, reflexo terapeuta podal. Hoje eu venho trazer aqui para vocês algumas informações a respeito do meu curso Aproveito para convidá-los para vir fazer meus cursos, tanto curso presencial ou curso online E hoje respondendo a alguns questionamentos do pessoal que vem fazendo a respeito do curso A sua composição, como está, quantas aulas são, qual o tempo de duração Então eu resolvi abrir para vocês a respeito dos valores Porque o pessoal vem me perguntando por que o módulo tal custa tanto, o outro módulo tem outro valor Está muito diferente os valores, há uma disparidade nos valores Então eu vou abrir para vocês a minha planilha de custos Os valores de cada módulo, como que eles foram compostos E por que há essa disparidade nos valores Olá pessoal, então vamos lá mostrar para vocês a composição dos valores do meu curso Então, composição dos valores, hoje dia 16 de agosto de 2019 O módulo físico é composto de 16 aulas O valor que eu imaginava para o curso seria 400 reais O valor do módulo emocional são 5 aulas O valor que eu imaginava do módulo emocional seria 500 reais Eu imaginava obter com isso um valor de 900 reais pelo valor total do curso Então, aí que tem algumas breves confusões E esse curso aqui do módulo físico, ele tem 16 aulas E o valor dele, eu cheguei num valor aqui Dei alguns descontos e cheguei no valor de 387 O valor do módulo emocional, que são 5 aulas Ele que era para ser 500 reais Eu baixei ele para 467 Então, por que eu não fiz um valor equacionado? Ou seja, aqui nós temos um valor total de 854 Então, nós temos um total aqui de 21 aulas 16 mais 5 dá 21 aulas Então, eu dividi aqui 854, que é o valor total Por 21, que é o número de aulas Então, cada aula do meu curso tem um valor aproximado de 40 reais e 66 centavos Se nós pegarmos o módulo das dores físicas Que são 16 aulas Então, 16 vezes o valor unitário de cada aula, que é 40 reais O valor do módulo físico seria para custar 650 reais Ao invés de ter o valor de 387 Então, no valor aqui, eu abaixei bastante esse valor Para quê? Para que as pessoas que chegassem ao nosso curso Ter a condição de já fazer um módulo físico Em fazendo um módulo físico Ela já tem condições de começar a trabalhar Já ter alguma renda Para depois fazer um módulo emocional No caso do módulo emocional Emocional, que são 5 aulas Vezes 40 reais O valor do módulo emocional seria para custar 203 Ou seja, somando 650 com 203 Nós vamos chegar no 853, aproximadamente O 854 Então, um mais outro Chega no valor, esse valor Então, qual foi a minha opção? Facilitar, ajudar vocês a iniciarem o curso Terei muita carga aqui Que aqui não era para ser 387 O valor aqui do curso seria para ser 650 Obviamente, no valor de 650 Menos pessoas teriam condições de se ingressar ao curso Então, esse foi o objetivo Tá ok? E desta forma, dá a disparidade Que o módulo emocional Ele acabou acumulando, absorvendo todo o valor Que não foi cobrado aqui Ele acaba absorvendo o valor Então, se eu fosse fazer de uma forma equacionada O módulo físico seria 650 reais E o módulo emocional seria 203, 204 reais Então, seria mais difícil a pessoa iniciar aqui Ah, mas se a pessoa fosse só fazer aqui Se ela faz só o emocional Ela não tem o conhecimento básico Que todo conhecimento básico Ele está aqui, no módulo físico Então, são 16 aulas No valor de 387 E o módulo emocional São 5 aulas no valor de 467 Que ele acaba absorvendo o valor não cobrado aqui Então, é esta a explicação que eu deixo para vocês A respeito dessa disparidade de valores Ou seja, eu estou ajudando vocês Que vão fazer o curso Que querem fazer o curso A ter como iniciar o curso Ter como pagar o curso Com valor super acessível Começar a trabalhar Começar a ter renda Sentir vontade de querer aprender mais Ah, eu quero aprender a Trabalhar com depressão Medo, ansiedade, pânico É nesse módulo que você vai aprender O módulo avançado das dores emocionais Aí você vai aprender Aí você vai aprender No módulo avançado Como trabalhar as questões emocionais Dos seus clientes Tá ok? Então, é essa a explicação que eu deixo para vocês E aguardo vocês no curso Tá ok? Um abraço a todos e a todas Tenham aí um ótimo dia E vamos em frente Tchau, tchau!